MÚSICA 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 E vou usar isso aqui E vamo que vamo Vamo que vamo Ah, vocês escravos ignorantes Os escravos finalmente fizeram a atenção, não é? Do poder do meu querido Ocelot, filho dos dragões Bem, eu não vou deixar ele Vamo que vamo Mais um voz Vocês Vou usar aqui Proteção das profundezas Passar uma resina de pendurado Proteção de profundezas Resina de pendurado Frosinha verde Frosinha verde Ocelot 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, galerinha, mais uma vitória do Link. Regente of Zelda. É isso aí, galerinha. É isso aí, vou ganhar um pouco mais de almas. E pronto. Vitória aí do Link, galera. É isso aí, galerinha. Mais uma vitória dele. No próximo, boys, a gente volta. Beleza, galerinha? E até o próximo. Bom dia, hein? E fui.